Boa noite galera do Ligados no ABC. Olha que coisa linda hoje o programa de Natal, né? A nossa querida Raika, divinamente bem assistida. Tudo bem Raika? Tudo, e você? Eu tô ótimo. Estamos encerrando mais um ano juntos, hein Raika? É. Você tá aqui desde os seis anos de idade, você já tem nove, né? Tenho. Três anos já com o tio? É. Que bacana, glória a Deus, né? E você Mel, beleza? Tudo, e você? Tranquilo, você já acha que já tá fazendo um ano aqui com o tio, né? É, vou fazer um ano agora. Vai fazer já. Você já ganhou presente de Natal? Ou é daquelas que colocam na árvore? Eu já ganhei. Ela ganhou um iPhone. Eu não queria contar pra ninguém o que ela ganhou de presente de Natal, mas... Olha, você ganhou mais que um iPhone? Eu ganhei um tênis de LED. Que chique. Você já ganhou, Raika, presente de Natal? Ainda não pedi. Sério? Falta há poucos dias, você nem pediu. Mas eu já sei o que eu quero. Conta pra gente. Overboard. Você sabe que no meu tempo a gente brincava de bola, que é o que tinha, né? E aquelas bolas de plástico, bem ruinzinha. Mas a gente era feliz, viu? Éramos muito felizes nesse tempo aí. Gente, queremos desejar a vocês, assim, um feliz Natal, viu? Que esse ano seja um ano, assim, muito bonito, muito gostoso. A família toda reunida. Muita comida gostosa. Se, por acaso, você passou o ano inteiro e brigou com alguém. Se você ficou triste com alguém, peça perdão. É um momento tão legal, assim, né? Afinal, comemoramos aí o nascimento de Jesus. Então, por favor, peça perdão à pessoa. Dá um abraço na pessoa, porque é uma confraternização. É um tempo de alegria. É um tempo de reunir a família. E todos serem muito, muito felizes. É o que deseja o programa Ligados no ABC. É assim que você deseja. O que você deseja para o pessoal? Conta aí, Raik. Paz, alegria, saúde e... Não, dinheiro não. Dinheiro não? É porque... não sei. Dinheiro no bolso costuma dizer no dia de ano novo, né? Que desejar muito dinheiro no bolso. E você, Melissa? O que você deseja para o telespectador? Saúde, amor, felicidade... E só. O que você mais gosta de comer no Natal? Conta aí. Eu gosto de comer o frango. Frango não. Pelo amor de Deus. Eu como frango todo dia. E você? Lasanha. Lasanha no Natal? Peru? O que é peru? Peru é aquele cara que fica na escolinha do professor Raimundo, seu peru. Você não conhece seu peru? Não. Você conhece seu peru? Não, eu só conheço... Aquele que você comeu. Vamos começar o programa com música, vai? Vamos nessa. Feliz Natal pra todos. Não, eu só conheço. Tchau 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 Só ali na poupança Só É Ah, então Tá garantida a sua faculdade Ó Você nem dividiu nada com o tio, pô Eu não deixo nem minha mãe pegar Nem meu pai Nem minha irmã Nem ninguém O tio tá brincando Você tá certa Tá certa você Já garantiu a sua faculdade Você vai fazer faculdade do que, Raika? Não sei Essa faculdade eu não conheço Eu não sei Qual que eu vou fazer Você já sabe? Não, né? Você tem nove Você tem quanto, Melissa? Oito Você tem ideia do que você quer pro seu futuro? Já não Tenho Então o que você quer ser? Mais famosa que é Gisele Bint Ah, você quer nessa área Ela quer ser E ser uma famosa estilista Estilista também? Eu quero fazer faculdade de moda Ah, aí sim Agora eu entendi Agora eu entendi direitinho a coisa Você também quer fazer isso, Raika? É Eu quero ser modelo também Mais famosa que a Gisele Bint Mais famosa que ela Gente, a Gisele Bint Ela é internacional Ela alcançou uma fama Que não é Pra poder batê-la Vai ser difícil, gente A mulher é abençoada Porque você viu que ela é Até atriz de filme americano Uhum O marido dela é americano, né? Ó, mas eu desejo pra vocês Que vocês alcancem, entendeu? Esse objetivo Isso é óbvio, né? Mas eu vou falar Alcançar O patamar da Gisele ali Ô, vem pra cá, mineirinho Vamos conversar um pouquinho Faz tempo que o mineiro não vem pra cá Vamos aplaudir o mineirinho aqui, pô Nosso querido Valdeci Pega o microfone pra ele ali, Raika Por gentileza Obrigado Isso que é assistente de palco, ó Daqui a pouco a Raika vai fazer o programa dela Ela falou que ela tem Perguntas legais hoje, né Raika? Uhum E aí, Valdeci Beleza pura? Boa demais Boa noite a todos, né? Os ouvintes Isso aqui é a plateia Estamos aí Mandar um beijo pra Bia Será que ela tá assistindo a gente? Ah, sim, com certeza Bia Quer mandar dizer pra você Ótima noite, né? Quer agradecer também Pela nossa apresentação Que tivemos na segunda-feira O Teatro Macunaíma Foi super bacana, viu? A nossa apresentação Foi muito bom Encerramos agora O primeiro módulo, né? E agora Vamos começar de novo Em fevereiro Que é o próximo A etapa de novo, né? Segundo módulo do teatro E em fevereiro Nós vamos começar A ensaiar as peças E vamos Vamos apresentar Pelo público, né? Que é super bacana Mas essa peça Que vocês fizeram Agora Como se chamava? Então Porque lá tinha Era vários grupos, né? Aí Toda a equipe Do grupo Apresentou Uma peça Pra encerrar, né? A gente apresentou Na mesma sala Ah, entendi Então foram alunos Que se juntaram Formaram grupos E vocês mesmos Nós mesmos Inventaram A gente Eles passaram Os textos, né? Aí todo mundo Pegou o seu texto E foi estudando E aí Como foi Na segunda-feira Pra encerrar Nós pegamos As equipes E cada grupo E apresentou Para os professores Foi super bacana Gostei E vocês falaram Sobre o que? Então Nós falamos Sobre Os desmatamentos Como Está acontecendo Dia a dia Hoje O nosso meio ambiente E agora As outras turmas Falou de outras Outras falas Diferentes A não ser a nossa Foi super bacana É somente Para encerrar O começo Do final de ano Nós fizemos Beleza Está certo Você está no caminho certo Fazendo teatro Isso aí Graças a Deus Daqui a pouco Ah, e tem outra também Graças a Deus Eu tive A oportunidade agora Quero até desejar A todos aí Que estão assistindo nós No dia 20 Desse mês Eu vou receber também Já vai sair A primeira revista Que eu conto Um pouco da minha história Lá do interior De Minas Gerais A tempo Que você até conhece A Beth Lima Eu vim falar nela Da revista Vitrine de Sucesso Ela já Programou já Lá no dia 20 A gente vai começar a pegar Vai sair uma matéria sua Lá na vitrine Graças a Deus Está certo Já está aí Beth Lima é uma pessoa Muito séria Trabalha muito bem Eu conheci ela É super bacana O seu amigo também O Zé Bento Não é radialista É muito bacana Está certo então Meu querido Daqui a pouco A gente vai No quadro modelando A gente vai conversar Mais um pouco lá Tá bom Beleza Vai lá Valdeci Uma salva de palmas Para o Valdeci Aqui gente Ô meu querido Vamos cantar Vamos ou não Você já ouviu Falar naquele ditado Quem canta Seus males espanta Já Você já fez teatro Já Só que eu só fui Em uma aula Você só foi Em uma aula É Vem pra cá Meu querido MC Gabriel Beleza pura Gabriel Sim Tranquilo Tudo certinho Sim E como é que você Fala com o Ptero espectador Desejo um feliz natal Desejo um feliz natal Só isso Fala Desejo um feliz natal Peru É Maionese Que mais É Macarrão Que mais Fala aí Legumes 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 No natal Vamos cantar Sim Hoje Hoje você vai soltar a franga Então fiquei sabendo Cantando É verdade Vamos lá MC Gabriel Capricha Já chegou A hora de cantar A nova canção Que eu vou te ensinar Chega então Blá 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 Vem comigo Dançar Já chegou A hora de cantar A nova canção Que eu vou te ensinar Chega então Blá 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 Vem comigo Dançar Cante 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 Vem comigo Vem com Dance 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 Ech Faça Comigo Um novo coração Cante 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 Vem com Me E levante as mãos Dança, 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 dança E faça comigo um novo coração Chega então, blá, blá, blá Vem comigo dançar Cante, 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 cante O Gabriel vai te ensinar Chega então, blá, blá, blá Vem comigo dançar Cante, 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 cante O Gabriel vai te ensinar Já chegou a hora de cantar A nova canção que eu vou te ensinar Chega então, blá, blá, blá Vem comigo dançar Já chegou a hora de cantar A nova canção que eu vou te ensinar Chega então, blá, blá, blá Vem comigo dançar Cante, 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 cante Vem comigo e levante as mãos Dança, 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 dança E faça comigo um novo coração Cante, 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 cante Cante, vem comigo e levante as mãos Dança, 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 dança E faça comigo um novo coração Cante, 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 cante O Gabriel vai te ensinar Te ensinar Chega então, blá, blá, blá Vem comigo dançar Cante, 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 cante O Gabriel vai te ensinar Te ensinar Te ensinar Os aplaudiram, meu querido Mano, você tá muito bonita assim, cara Você tá muito elegante Obrigado Vou falar pra você Se você... Você deveria procurar pra ser Papai Noel por aí Só falta barba Você não acha? Ganhar um dinheirinho Você tá preocupado em ganhar presente, rapaz Que eu tô ligado O que você ganhou de presente? Conta pro tio aí Um CD? Você ganhou um CD de presente? Foi um troféu que eu ganhei ontem Ganhou um troféu? Que chique Foi lá da Rádio Cotia, foi? Uhum Olha que bacana, hein, rapaz Você não tá fraco não, né? Tá ficando famoso e nem fala nada pro tio? Não é? Vamos cantar mais uma? Sim Capricha aí Vamos lá MC Gabriel Capricha Venha dançar Dançar Comigo Só que seu corpo vai levando nesse ritmo Venha dançar Dançar Comigo Só que seu corpo vai levando nesse ritmo Da partida do som É descendo aquele som Dançando sem parar Porque essa noite eu vou dançar Vocês vão se encantar Gabião Gabião Venha dançar Venha dançar 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 Comigo Só que seu corpo vai levando nesse ritmo Da partida do som É descendo aquele som É descendo aquele som Dançando sem parar Porque essa noite eu vou dançar Vocês vão se encantar Gabião Está no ar Correbolando sem parar Vem comigo Dançar Venha dançar Comigo Só que seu corpo vai levando nesse ritmo Venha dançar Dançar Comigo Só que seu corpo vai levando nesse ritmo Venha dançar Comigo Só que seu corpo vai levando nesse ritmo Venha dançar Dançar Comigo Só que o seu corpo vai levando o meu ritmo Venha dançar comigo Só que o seu corpo vai levando o meu ritmo Venha dançar, dançar comigo Só que o seu corpo vai levando o meu ritmo Cadê os aplausos aqui, garoto? Muito sucesso pra você, viu? Muito sucesso pra você, muito dinheiro no bolso Tá bom? Obrigada Daqui a pouco você volta, vai lá, vai lá Deixa eu conversar um pouco com a Nicole Que faz tanto tempo que ela não vem aqui Tudo bem, Nicole? Sim Caramba, faz tempo que você não vem aqui no programa O que anda acontecendo com você? Estava estudando muito? Foi isso Foi isso que aconteceu É que você estava estudando? Foi Hoje ela está terrível Parece que ela está segurando assim Tio, eu estava com saudade de você, sabia? Eu também Tio, eu gosto muito de você, viu? Eu também Seja bem-vindo aqui Bom, gente Está tudo certinho aí? A galera está tudo aí já? Já? Bom, gente Tá tudo certinho? Ainda não Venha dançar comigo Solte seu corpo Você nunca ouviu essa música? Não Não é assim a música? É, ó Venha dançar comigo Solte seu corpo Não é assim Como é que é? Venha dançar comigo Solte seu corpo E vai Ah, não é comigo? Não Tio está brincando Foi o tio que fez essa música? Você acha que o tio ia? Você pode montar de tudo na música O que você acha que fica mais bonito? Comigo ou com o Bigo? Comigo Em Bigo eu ia ficar muito engraçado Venha dançar com o Bigo Solte seu corpo e vai dançando Fica mais legal, pô Não, eu prefiro comigo mesmo Então está certo, gente Está tudo ok? Beleza? Pura? Então está bom Então, gente Vamos receber essas garotinhas aqui Que faz tempo que não vêm aqui Já estavam morrendo de saudade delas Mas a vida não é fácil, né? Tem estudo Tem contratempos Tem um monte de coisa Só que aí Como elas dançam Usam bastante espaço Vou pedir para vocês descansarem um pouquinho Está bom, Raika? Por favor, está bom? Vamos receber aqui Free Angels Vem para cá Cadê as palmas, gente? Vamos bater palmas Para essas meninas Tudo bem, Bruno? Tudo ótimo E você? Estava morrendo de saudade de você, sabia? Eu também Já estava sentindo falta, né? De se reunir, na verdade? É Bom, agora a gente não vai se largar mais Se Deus quiser É Não é, Bianca? É O que você anda fazendo de bom? Tem alguma novidade para a gente? Por enquanto não Você não anda fazendo nada por aí? Você faz um monte de coisa? Por enquanto não Então está bom Então está beleza pura E você, minha querida? Que saudade Conta aí, Putil Você tem novidades para a gente? Tenho sim Eu estou fazendo várias coisas Eu estou fazendo teatro Estou fazendo várias participações legais Que bacana Você está fazendo teatro onde? Conta, Putil É Na T Ai, meu Deus T TV Seat Tá bom, tá bom Beleza pura Quando for apresentar qualquer coisa Vocês me falam, tá bom? Pode sim O que vocês vão cantar para a gente? Primeiro a gente vai cantar Sou Free Então vamos lá Free Angels Que saudade Vamos nessa Ligadinha no ABC Papais que sou muito nova Pra namorar Papais pra não entrar No Facebook Pra conversar E o meu não é diferente Ele é muito exigente Mas no fundo só quer nos proteger Ha, ha Mamãe pega no meu pé Pra me arrumar Mamãe é muito mandona Sempre quer conversar A nossa melhor amiga De todas as horas E sem elas não podemos ficar Ha, ha Somos garotas frias Somos descoladas E apesar da pouquidade determinadas Queremos entrar para a história E encantar com vocês A vida é maravilhosa Eu sei Eu sou Free Sou a Bianca Eu sou Free Sou a Bruninha Eu sou Free Somos garotas frias Somos garotas frias E apesar da pouquidades determinadas E apesar da pouquidades determinadas E apesar da pouquidades determinadas Queremos entrar para a história E encantar com vocês A vida é maravilhosa Eu sei Eu sou Free Sou a Bianca Eu sou Free Sou a Bruninha Eu sou Free Sou Yasmin Cadê as palmas aqui pro Free Angels Que saudade de vocês Tava morrendo de saudade Do fundo do coração Viu? E a música nova? Vocês sabem cantar um trechinho ou não? Quem sabe? Ninguém lembra? Eu não lembro Ficamos muito tempo Por causa do acidente do pai da Yasmin, né? Ficamos um tempo parados Mas agora a gente está de volta E logo, logo a gente vai gravar essa música nova Se Deus quiser Ele está melhor, seu pai? Está bem? Ele está ótimo, graças a Deus Já está aprontando de novo ou não? Não Vai fazer mais uma cirurgia Estou brincando, viu? Vocês sabem que é brincadeira do tio, né? Sim Ó, daqui a pouco vocês vão participar do quadro da Raika, hein? A Raika falou que tem cada pergunta pra vocês E esperem pra ver, viu? Que o trem vai pegar hoje, viu? Vamos cantar mais uma? Capricha Vamos lá, gente A Raika falou que tem cada pergunta pra vocês É cantar na televisão Ser uma popista E viajar nesse mundão Fazer as crianças felizes Mandar mentais expositivas Virar superista E ser reconhecida Nosso sonho de criança é Brincar com vocês Brincadeiras que hoje não Se brincam mais Desde cada infância Alegria e liberdade Dizer não há violência E sim É felicidade Pula, pula, pula Corre, corre, corre Danse, danse, danse Cante e rebolhe Pula, 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 pula Pula, pula, pula Corre, corre, corre Danse, danse, danse Cante e rebolhe Oh Nosso sonho de criança É cantar na televisão Ser uma popstar E viajar nesse mundão Fazer as crianças felizes Mudar mentais positivas Virar superista E ser reconhecida Nosso sonho de criança É brincar com vocês Brincadeiras que hoje não Se brincam mais Desde cada infância Alegria e liberdade Dizer não há violência E sim a felicidade Pua, pua, pua Corre, corre, corre Dança, dança, dança Cante e rebale Pra ver Pua, pua, pua Corre, corre, corre Dança, dança, dança Cante e rebale Pua, pua, pua Corre, corre, corre Corre, dança, dança Cante e rebale Pua, pua, pua Corre, corre, corre Corre, dança, dança Cante e rebale Cadê as palmas pro Free Angels Meninas, cês tão crescendo, hein Esse negócio não pode, não É que o tio não cresce mais, né O tio é desse tamaninho só e Não tem mais jeito Daqui a pouco cês tão desse tamanho e o tio Deixa a companhia de passar de você Pode ter certeza Quando cê vai me convidar pra comer aquela comida gostosa que a sua mãe faz, hein Ah, não sei Aí tem que ver com ela, né Porque ela que faz Vai cozinhar bem assim lá longe, hein O dia que eu comi na casa dela Teve que chamar um trator pra me levantar da cadeira lá Porque eu comi tanto A comida é boa mesmo Eu tô falando sério A comida dela é uma delícia Cê já comeu lá? Já Nem me convidou? A gente não sabia Não sabia Aqui pra vocês, ó Falaram A gente ia fazer outro show Eu não vou convidar o Sidney Porque ele vai comer tudo, fala a verdade Não, Sidney Sabe Eu vou pedir pra Janaína ir preparando um clipe da Serena Curso, por gentileza Mas olha Gente, parabéns Tá lindo A roupa tá linda O figurino Tá muito bacana E daqui a pouco vocês vão participar de mais quadros aqui Não vão embora, tá bom? Beleza? Tudo certinho? Então vamos para o clipe da Serena Curso E já já a gente volta Quer um biscoitinho, Kiki? Que bagunça! Eu tenho uma cachorrinha Seu nome é Vivi Ela é tão bonitinha Vivi aprontando cada uma Quando nós estamos na cozinha Eu tenho uma cachorrinha Seu nome é Vivi Ela é tão bonitinha Vivi aprontando cada uma Quando nós estamos na cozinha Fui fazer o Milky Shake E ela empurrou o meu skate Caí com tudo na sobremesa Lambusei até a cara de sorvete Fui tomar um guaraná E ela fez tanta folia E deu um pulo no meu colo E só faltou dizer sorria Eu tenho uma cachorrinha Seu nome é Vivi Ela é tão bonitinha Vivi aprontando cada uma Quando nós estamos na cozinha Fui tomar um chocolate E ela veio novamente Quando eu vi Já estava marrom Estava enrolada na corrente Fui comer uma macarronada E a Guigui Quando nós estamos na cozinha Eu tenho uma cachorrinha Seu nome é Vivi Ela é tão bonitinha Vivi aprontando cada uma Quando nós estamos na cozinha Eu tenho uma cachorrinha Seu nome é Vivi Quando nós estamos na cozinha Quando nós estamos na cozinha Amor Você sabe né Bom gente Vamos receber esse grupo Que está fazendo um sucesso enorme Para onde passa Mas que roupa linda Que elas estão Viu Vou falar uma coisa para vocês Está chique no último Está tudo certo ali Katia Você já Ah não Está tudo certo Beleza pura Vem para cá Sonho mágico Cadê as palmas Gente Vocês viram a Aninha por aí Ela não veio não Vem para cá Aninha Ela já ficou na posição Já Está certo ela Tudo bem com você Aham Você já chegou Chegando já né Falou Eu vou ficar na posição já Aham Ah então está bom E você Tudo bem amor da minha vida Sim O que você conta de novo Para a gente Novidades Tem novidades Sim A gente tem mais uma apresentação No domingo E logo logo Vai lançar um videoclipe Oh Isso daí Gente Está firme No negócio aí E você Minha querida Carol Que conta Está tudo bem com você Uhum Por que você está com essa carinha de triste Ela está melhorzinha né Vamos cantar Ó gente Então vou pedir para as minhas assistentes Deixarem aqui o espaço Para o grupo Sonho Mágico Porque eles vão se apresentar agora Então com vocês Sonho Mágico Ligados no ABC Vamos nessa Para se liberar um sonho bom Tem que ter muita diversão Tem que ser doce como o mel Malco como o céu Tem que vir a canção Para se viver um sonho bom Tem que ter muita diversão Tem que ser doce como o mel Malco como o céu Tem que vir a canção Vamos viajar nessa emoção No ramo de foguete Conhecer estrelas na imaginação E brincar somente O mundo é encantado É ter na minha frente Heróis e vilões Na história da gente E se você quiser Pegar uma carona Vem com o sonho mágico Entre e vem com a gente Viva a alegria Estar com os amigos A infância é algo bom De viver contigo Vem viver o sonho Fazer realidade Fazer a sua vida Viver a felicidade Viva a alegria Estar com os amigos A infância é algo bom De viver contigo Vem viver o sonho Fazer realidade Fazer a sua vida Virar felicidade O mundo é encantado É ter na minha frente Heróis e vilões Na história da gente E se você quiser Pegar uma carona Vem com o sonho mágico Entre e vem com a gente Viva a alegria Estar com os amigos A infância é algo bom De viver contigo Vem viver o sonho Fazer realidade Fazer a sua vida Viver a felicidade Viva a alegria Estar com os amigos A infância é algo bom De viver contigo Vem viver o sonho Fazer realidade Fazer a sua vida Viver a felicidade Sonho mágico Cadê os aplausos? Que linda Eu tô babando na roupa de vocês Me diz uma coisa, Aninha Qual mensagem que você mandaria Pro telespectador Mensagem de Natal Conta aí Eu mandaria um Feliz Natal Que ganhasse presentes Muito legais Quer dizer que o Natal Pra você O negócio é presente Não, mas também Fica com a família Aí sim Mas você já ganhou O seu presente? Olha o tio curioso Nossa Ana, você me enrolou muito Demorou muito Pra responder Ganhou ou não ganhou? Eu meio que abri um pouquinho Adiantado O tio não entendeu Eu abri um presente adiantado Você abriu presente adiantado? Um dos presentes Que moral, rapaz Um dos presentes Carol Você já comprou meu presente? Não Nem vai comprar? Não Você já ganhou? Não Meu Deus do céu Cara Hoje essas meninas Tá aqui não E não E não É o melô do não Não E não E não E não Você não precisa ganhar presente? Olha o que você vai falar do tio Você já ganhou presente, Ingi? Não Você já comprou meu presente? Não, você não precisa Você já deu presente pro gatinho Marshmallow? Ele O gatinho ganhou presente E o tio não Esse negócio tá embaçado O gatinho dela vale mais que o tio? Que negócio é esse, Carol? Por que você tá me olhando com essa cara? Eu não tô entendendo o que tá acontecendo É um tal de festival de não E Não Você não ganhou seu presente de Natal ainda? Não, tá na árvore Eu já Ah, tá na árvore Mas eu não abri Ah, pensei que era uma maçã teu presente Você falou, tá na árvore? Mas tá embrulhado, né? Ah, tá embrulhado É uma maçã, mas tá embrulhada Tem presente que tá na árvore? Não Você gosta de dinheiro? Sim Aleluia Aleluia Pensei que você ia continuar falando não pro tio Não Você gosta do tio Sidney? Sim Ah, bom Você sabe que eu perguntei pra uma pessoa de um grupo aqui um dia se gostava de mim Sabe o que a pessoa falou? Não achei Aninha, você sabe o que a pessoa respondeu? Você gosta do tio Sidney? O que a pessoa respondeu? Não sei Vocês falaram tanto essa palavra até agora, agora vocês não respondem Não 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 Gente, vamos cantar com o tio, tá zoando muito hoje Parabéns pela roupa, pelo figurino, tá maravilhoso, viu Aninha? Viu Carol, viu Gi, tá? Ó, chique no último, tá bom? Bom, agora eu pedi pra elas cantarem a música Floresta, do milagre, porque afinal, gente, a gente está falando, vamos falar de Natal, de Jesus, tá certo? Vamos caprichar? Ou seja, é a música do Zaqueu Mas por que você fala assim, Zaqueu? É a música do Zaqueu Vamos, vamos tocar mais de Zaqueu, Aninha, vem cá Você está sem dente? Eu sem dente? Por quê? Porque você está sem um Não, é porque eu queria trocar uma ideia com a Aninha, Aninha falou assim comigo, ó Vamos trocar uma ideia Vamos trocar uma ideia, Aninha? Vamos? Não Agora você parou, né? Vamos cantar, vai Sonho Mágico, ligadinho no ABC Vamos passear numa floresta Adivinhar quem nós encontramos Zaqueu em cima de uma árvore Para enxergar melhor a Deus E andando ainda um pouco mais Encontramos o cego Bartimeu Ele precisava de um milagre O milagre aconteceu Mas eu trazi o povo no deserto Indo para a terra prometida O rei veio para combater Mas o mar vermelho se abriu Mas o mar vermelho se abriu Não temei, pois a obra de Deus ninguém para Eu gritarei Do amor de Deus ninguém me separa Não temerei, pois a obra de Deus ninguém para Eu gritarei Do amor de Deus ninguém me separa Agora Vamos passear numa floresta Adivinhar quem nós encontramos Adivinhar quem nós encontramos Não temerei, pois a obra de Deus ninguém para Eu gritarei Do amor de Deus ninguém me separa Não temerei, pois a obra de Deus ninguém me separa Eu gritarei Do amor de Deus ninguém me separa Cadê os aplausos? Eu amo essa música, sabia? Vai falar não, né? Não E as novidades? Conta as novidades pra gente, Gi Já contei Qual? Ah, do clipe Você já contou do clipe Da sua vida O que está acontecendo de bom na sua vida? Além dos Você vai nos patrulheiros Você parou de tocar violino? Ainda toco Canta um trechinho da tua música pro telespectador Não Gatinho Machimelo, vai lá Toda vez que eu te vejo Meu coração dispara Ele é branquinho e carinhoso Ele faz uma farra Toda vez que eu te vejo Meu coração dispara Meu coração dispara Ele é branquinho e carinhoso Ele faz uma farra É o Marshmallow Uh-huh É o Marshmallow Ah-huh É o Marshmallow Uh-huh É o Marshmallow Ah-huh Vamos aplaudir, né Cantando Cada um tem a sua música no CD Né, Gi E me diz uma coisa Aninha Canta um trechinho da tua Vai lá Capricha aí Sem fazer careta do Didi Mocó O que? Nada não Canta aí Tá bom Mi, 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 mi Ok Vou juntar a galera pra dançar Fazer a turma toda se agitar Sonhar e usar imaginação Vou pedir pro DJ soltar o som Soltar o meu corpo e viajar Rodar e voltar do salão e me acabar Quando estou cantando e esqueço do mundo Deixo meus problemas para trás Eu não quero nem saber Quando estou cantando procuro falar Coisas positivas pelo ar Como é bom cantar Sing, dance, play and dream How I could dream Fight, chase, perform Who could come do Vamos bater palma pra nossa querida Aninha A comediante do grupo Sonho Mágico E a Carolzinha hoje ela tá quietinha, gente Porque ela assim Tô olhando pra cá Parecia que veio um vulto ali atrás Não sei o que que era A Carol tá quietinha hoje, gente Porque a Carolzinha não Ela foi profissional hoje, né Carol? Falou Eu não tô muito bem, mas eu vou Dá pra cantar um trechinho da tua música? Capricha aí Vamos lá, Carol Quando estamos brincando A vida nos sai nos felizes Imaginamos ser super O personagem de gibis Uma amiga que gosta Brincamos sem parar No destino de adulto Maquiagem, salto, voto Rimo sem parar Se tem estrela no céu Já começamos a contar Valaia Vivemos um sonho lindo E até o meu sonho Muito bom Cadê as palmas? Ó Vocês vão participar do quadro da Raica Já já Então vão pra ali Vamos aplaudir o grupo Sonho Mágico Daqui a pouco eles voltam Deixa eu só falar com a Sandy aqui rapidinho Vem pra cá, Sandy Vem Ô meu Deus do céu Que mulher linda, né? Custava ter um pouquinho mais Não, tudo bem, Sandy? Tudo bem, e você? Eu tô bem, graças a Deus Tava com saudade já Já? Uma semaninha só Uma semana é uma eternidade sem te ver Claro que não Claro que é Não Você tem aí algum Alguma mensagem de Natal legal Pro telespectador? Bom, eu quero que todos tenham o Natal super feliz Junto com a família, né? Independente de qualquer coisa E que 2017 seja um ano super bom para todos E a semana que vem estaremos aqui com um especial de ano novo Estão todos convidados, viu? Será especial de ano novo aqui Se Quem puder vir Vai ser bacana pra gente terminar o ano juntos Afinal, né? Vocês tiveram que me aguentar o ano inteiro E eu ia aguentar vocês Eu tive que aguentar a Sandy A Sandy fala tanto, gente Ela fala tanto Tive que aguentar o ano inteiro Ela falando Mentira Só que não Vamos assistir aí o clipe do Sidney Maia Capricha aí Vamos nessa Eu quero entrar em sua vida Quero dar o melhor de mim Esse é o ponto de partida Eu prometo que vou me entregar Se você disser que sim Vou te acordar E vou te acordar E te levar café na cama Porque Eu amo você Eu amo você Quero que seja minha mulher E que na hora do prazer Me enlouqueça Vou cantar Vou cantar essa canção Pra você Minha inspiração Por favor, diga que sim Me enlouqueça Eu amo você Eu prometo que vou me entregar De corpo e alma pra você Pra você Eu prometo que vou te acordar E te levar café na cama porque Amo você Amo você Eu prometo que vou me entregar De corpo e alma pra você Pra você Eu prometo que vou te acordar E te levar café na cama porque Amo você Amo você Por favor diga que sim Olá galerinha, estamos começando o quadro Brincando com o Raika Hoje é especial de Natal, gente Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Tudo Tudo Qual é o seu nome? Bianca Quantos anos você tem? Dez Passa pra Yasmin Oi, tudo bem Yasmin? Oi E você, tá tudo bem? Eu tô bem Tudo Quantos anos você tem? Eu tenho dez anos Passa pra outra criança Oi, tudo bem? Tudo ótimo E você? Tudo Qual é o seu nome? Bruna E quantos anos você tem? Dez Oi, Nicole, tudo bem? Tudo E você, Raika? Tudo Faz tempo que eu não te vejo, hein? Eu tô bem Quantos anos você tem? Sete Passa pro Gabriel Oi, Gabriel Oi Tudo bem? Tudo Quantos anos você tem? Seis Vamos começar com a Bianca Bianca O que que significa o Natal pra você? Ó, é assim O Natal que significa pra mim É felicidade Estar junto com a família E Sempre estar reunida E Ganhando muito presente Passa pra Bruna O que que você acha do Natal? Ai, eu acho que é maravilhoso É Eu fico com a minha família Eu ganho presentes Ai, eu adoro o Natal Passa pra Bruna Bruna É O que que você pediu pro Papai Noel? É Você sabe? Eu ainda não pedi Mas você sabe o que que é ganhar? Não, ainda não Eu não pedi ainda Só que eu já sei que eu vou ganhar Não Não, que eu vou pedir É O Overboard Rosa Gabriel É E o que que você vai ganhar de Natal? O que que você vai ganhar de Natal? Você não sabe também? Não Então passa pra Nicole Nicole, você sabe? Sei O que? Um tênis De LED De LED? Não São tênis? É um tênis de rodinha Do Papai Noel? Ah É Bianca Qual é a comida do Natal? Peru Peru? Eu não sabia Você de que me contou, né? Eu não sabia Nem sabia o que que era peru É sério, eu não sabia Porque Eu nunca comi, eu acho Eu não sei Passa pra Yasmin Yasmin Agora vamos mudar o assunto De Natal Qual é o seu maior sonho? O meu sonho? É Ai Ah, eu quero ser uma cantora Que brilha muito Muito mesmo E Também Eu quero Tá falando a música, né? Que a gente quer ser cantora Para sempre E eu também quero E muito sucesso Para a nossa vida Passa pra Bruna Ô Bruna É Quem você se inspira? Ah Que cantora? É Anitta Anitta? Canta um trechinho Da sua música Que você gosta Da música É Eu sofri Sou a Bruninha Bruna Então canta uma música Da Anitta Que você gosta Prepara Que agora É a hora De show das poderosas Que descem e rebolam Afrontam as frugosas Só as que incomodam Expulsas e invejosas E ficam de cara Quando toca Gabriel Gabriel Canta uma música Agora eu vou Contar pra vocês Essa história De amor Que foi Deus quem fez Sou menino Sou artista E nasci Para brilhar Sou MC Doug Que agora Vai falar Passa pra Nicole Nicole Conta um pouquinho Você tem novidades? É... Ainda não Como você foi esse ano na escola? Eu tenho uma Tá bom Pode falar Sábado e domingo Eu desfilei na performance No Shopping Boa Vista Pela Maxfama E fala um pouquinho Da sua carreira Eu comecei Bem novinha Começando pela V2 Eu fiz um monte De trabalhos E... Eu fiz um book Pela Maxfama E... Desfilei pela marca Pela Maxfama Da bolsa E... Fiz performance Fiz... Porque Fiz um monte E... Como que você tá indo na escola? Você passou de ano? Passei É... Você vai pra que ano? Segundo Eu vou pro quarto É... Pra quem você quer me mandar beijo, Bianca? Quero mandar beijo pros telespectadores Pra você A todos que estão aqui Pro Sidney E... A todos que estão nos assistindo Passa pra Yasmin Pra quem você quer mandar beijo? Eu quero mandar um beijo pra toda a minha família Pra quem... É... Pra quem você quer me mandar beijo? Pra minha mãe Pra minha família Pra você Pra todos que estão aqui nesse momento Pro Sidney E pra todos que estão nos assistindo Pra quem você quer mandar beijo, Nicole? Pra toda a minha família Pra você Pro telespectadores E pra todos que estão aqui Pra quem você quer mandar beijo? Pra minha mãe Pro meu pai Pro meu avô Pra minha avó E todo mundo que está me assistindo E o Sidney E agora nós vamos pro clipe da Serena Curso Hoje eu vou brincar Pular Dançar Já chamei as amigas No fim de semana A gente vai querer De lá Pra cá Te esfriu lá pela sala Vem de ser atriz Famosa da TV É só faz de conta Mas a gente sonha Quem sabe onde o mundo vai viver Tem cartaz de cinema Princesa serena Com super poderes O bem vai vencer Faz de conta Vem 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 comigo Vem Vem dançar também Solte o corpo Sonhe alto Sempre mais além Vem Vem comigo Vem Vem sonhar também Imaginação Vem 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 dançar também Solte o corpo Sonhe alto Sempre mais além Vem 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 comigo Vem 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 Pois eu vou brincar Pular Dançar Já chamei as amigas No fim de semana A gente vai querer Vem Pra cá, desvio pela sala Tem de ser atriz Famosa da TV É só faz de conta Mas a gente sonha Quem sabe de um mundo Vai me ver Em cartaz de cinema Princesa serena Com super poderes O bem vai vencer Dante conta Vem, vem comigo Vem, vem dançar também Solte o corpo, sonhe alto Sempre mais além Vem, vem comigo Vem, vem sonhar também Imaginação não custa nada pra ninguém Vem, vem comigo Vem, vem dançar também Solte o corpo, sonhe alto Sempre mais além Vem, vem comigo Vem, vem sonhar também Imaginação não custa nada pra ninguém Voltamos ao quadro brincando com o Raika Oi, tudo bem, Melissa? Tudo Tudo Quantos anos você tem? Oito Passa para a Nicole Oi, tudo bem, Nicole? Tudo, e você? Tudo Quantos anos você tem? Sete Oi, tudo bem? Passa o microfone Oi, tudo bem? Sim Qual é o seu nome? Ana Júlia Quantos anos você tem? Nove Oi, tudo bem? Tudo Qual é o seu nome? Giovana E quantos anos você tem? Oito Melissa, você gosta do Natal? Gosto muito Por quê? É, porque a gente se junta, come, ganha presente, a gente se diverte muito E o que você come no Natal, sem ser peru? Eu como um churrasco que a minha avó faz no Natal Passa para a Nicole Nicole, o que você acha do Natal? Eu acho ele legal Eu acho que ele reúne as famílias para ficar tudo junto, sabe? Sim Passar o Natal tudo junto O que você ganhou do Papai Noel? Ou ainda você não ganhou? Eu não ganhei ainda, eu vou ganhar um tênis de rodinha Todo mundo está querendo um tênis de rodinha? Eu não gosto, porque eu tenho medo de cair Passa para outra criança É, o que você ganhou do Papai Noel? Como eu disse lá no Sidney, eu abri um adiantado O que que era? Não sei se é aquelas... Uma little pony pequenininha, sabe? Sei É a Pinkie Pie, a festa do pijama, sabe? Sei Eu meio que abriu adiantado É, bem adiantadinho, né? Agora vamos mudar o assunto de Natal É... Melissa É... É... Qual é o seu maior sonho? Além de ser mais famosa que a Isabel Embiid Como eu disse no começo, ser uma estilista Por que você gosta de ser estilista? Porque eu gosto muito de arte Quando eu era pequena eu gostava de desenhar vestido Aí até hoje eu gosto, aí é por isso É... Passa para... Para a Giovana Giovana É... A gente vai ser apresentadora Nossa, que legal Passa para... Ana Júlia Ana Júlia É... O que que você gosta de comer? Hum... Você gosta de lasanha, né? Não Não, você não gosta? Bom, no Natal é comum Frango Frango? É... E o que que você gosta mais de brincar? Hum... Hum... Esconde, esconde Pega, pega Só? Hum... E eu gosto de patinar Patinar? É patinar E quando eu tô aprendendo a andar de perna de pau Nossa, é muito legal Eu nunca andei de perna de pau É muito legal É legal mesmo? Sim Você fica mó álcool Nossa É... Melissa O que que você gosta de comer? Sem ser de Natal, tá? Churrasco Você gosta de churrasco, né? Gosto Eu gosto da linguiça Então sem ser churrasco E sem ser lasanha Sem ser chocolate Sem ser um monte de coisa Você me falou Hum... E chocolate não é comida, tá? É, sobremesa Você gosta de arroz? Batata frita Eu também amo É tão bom Mas eu não gosto só de batata, sabe? Batata frita eu gosto Só que batata eu não gosto Tipo aquelas batatas assim É muito... É, não gosto É Você gosta? Não E você, gosta, Giovanna? Ah, mais ou menos E você, Nicole? Você gosta? Gosto Você gosta? Eu não gosto Eu não acho tão bom Eu gosto de batata frita É... 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 Onde você vai passar o Natal, Giovanna? Eu acho que eu vou passar na praia E você, Ana Júlia? E você? Na casa da minha avó E você, Melissa? Na casa da minha avó Na praia de Tainanin Tainin É... É... Passar pra Nicole E você, vai passar onde? Eu não sei ainda Não sabe? Não Eu vou passar em Bragança Que é a casa do meu avô No condomínio E... E pra quem você quer mandar beijo, né? Júlia? Pra todo mundo da minha família Passa pra Giovanna E pra quem você quer mandar beijo? Eu quero mandar pra minha irmã Pra minha mãe Pro meu pai Pro Marshmallow E você, Nicole? Quer mandar um beijo pra quem? Pra todo mundo que tá me assistindo Pra minha família E... Pra você e pros telespectadores Pra quem você quer mandar beijo, Melissa? Pra minha avó Pro meu avô Pra minha mãe E pra minha Dinda Que tá fazendo aniversário hoje Agora, gente, eu vou dar balinha Pra você, Melissa Yay! Pra você Acho que foi um pouquinho demais É Nossa, caiu aqui Pra você E pra você E pra você E agora eu vou jogar, gente Um, dois, três E... Tchau! Nossa! É... Um feliz Natal pra todos Um beijo E tchau Não perca a quarta-feira que vem Brincando com Raika Agora vamos pro clipe da Serena Partiu Zoológico Fui ao Zoológico Pra me divertir Mas o que vi Me matou de rir A brinca do água Encontrei Um pato maluco Com um saco gorducho Uma brinca peludo E um pote de mel Um pote de mel? Você sabe o que aconteceu? O pato ficou todo velado E o macaco sem pelo ficou pelado Eu só vou amassar Igual ao pastel Mas no final Tudo acabou bem Ainda bem que não tinha Nenhum urso por aí, hein? Ufa! Fui ao Zoológico Pra me divertir Mas o que vi Me matou de rir Na beira do água Encontrei Um pato maluco Um saco gorducho Um macaco peludo E um pote de mel De repente Começou uma briga danada Um pote de mel O maluco picou O sabor do chup Que pulou E um macaco peludo Agarrou Ele agarrou Desde que o braço Caiu no galho Desde que o pote de mel Você sabe o que aconteceu? O quê? O pato ficou todo melado E um macaco Sem pelo ficou pelado Um saco amassado Igual ao pastel Mas no final Tudo acabou bem Tadinho do macaco O pato ficou todo melado E um macaco Sem pelo ficou pelado Um saco amassado Igual ao pastel Mas no final Tudo acabou bem Minha querida Jane E aí, tudo bem, Cid? Toda caracterizada Que linda, de Natal Eu tô ótimo Você tá chupando bala Na cara dura? Não Ah, não Foi só impressão Só impressão, gente Você tá bem, não? É o aparelho Você tá bem? Tô ótima E você existe Entendi Eu tô ótima Graças a Deus, Jane Você viu que eu achei Eu cabelo hoje? Vi, tá bonita Gostei Por quê? Acho que eu gosto Tanto liso Porque Bonito é o da Sandy Já que é natural O meu é liso Então, você cacha Você tá caindo tudo Quando a Sandy entrou no programa Eu falei Sandy, eu gostaria de te ver Com chapinha no cabelo Nossa, Cid, eu lembro disso Só que ela chegou aqui E falou Eu fiquei três horas Fazendo chapinha Mas ela é linda De qualquer jeito E não ficou bonita Do jeito que ela é A Sandy até careca É linda Meu Deus do céu Vai ser bonita assim Lá longe E aí, Jane Tudo joinha? Tudo bem E você, Cid? Como é que tá esse espírito De Natal Esse ano? Olha, não tem que reclamar não Sabe, Cid? De nem assim O Natal Vamos dizer Reúne toda a família Pena que eu não vou estar Com meus pais Mas vou estar Com a família Do meu esposo Mas, tipo assim Natal Pra mim vai ser ótimo Esse ano Porque eu não lembro Não sei se você lembra O ano passado Eu não estive no programa Porque eu fiquei internada Você lembra? Sim, sim Então O Natal vindo pra mim Com a família Já tá ótimo Porque o ano retrasado Eu fiquei no hospital Então Nada melhor A gente tá perto da família E tá com a família Não tem nem o que falar O Natal sem a família Inclusive Muitos que namoram E tal Acabam Se separando no Natal Porque a família É fundamental, né? Verdade Estar com a família, né? Família é tudo Vamos conversar um pouquinho Com essa beldade linda Nossa aqui Tudo bem, Sandy? Tudo sim E vocês? Tá tudo ótimo Graças a Deus Sandy, e diz pra gente Como costumam ser Os seus natais? Você é muito família? Sim Eu vivo só com a família E às vezes vai amigos Lá em casa Então a gente se reúne Faz aquele jantar Maravilhoso E é sempre bom Tem alguma recordação De Natal Assim que Algo que marcou Sua infância Assim bem gostoso? Bom, foi quando A família toda Realmente toda mesmo Se reúne lá em casa Aí foi bastante Amigos de família também Aí a gente se reuniu lá Ficou lá Até altas horas Conversando Brincando E etc Então quer dizer Que a felicidade Foi total aí, né? Com certeza Porque a família Toda reunida Sim Mas você sabe Se a gente tem pessoas Que não comemoram o Natal, né? Tem Infelizmente tem Tem A maioria dos evangélicos A maioria assim Não comemora O Natal em si Não monta a árvore de Natal Nem nada, né? Eles comemoram com a família Como se fosse um dia normal Porque na verdade O dia do Natal É o nascimento de Cristo E na verdade Ninguém sabe Realmente Realmente O verdadeiro significado Da coisa É, ninguém sabe O dia certo Que Jesus nasceu mesmo, né? Então eles não comemoram Esse dia Eles se reúnem com a família É um dia normal Não tem esse de não É Ai, porque é Natal Vamos enfeitar Não tem isso Não é? É bem por aí Eu quero saber Como é que é o Natal Do Mineirinho Sabe por quê? A família dele Mineirinho A família dele Tá toda lá em Belzonte, né? Belzonte? Samal tá lá Belzonte? Samal tá lá Tá lá perto Lá em Minas E aí me diz uma coisa, rapaz Que Que Você Sua família toda Tá lá Ou tem alguém aqui? Então, boa noite a todos Se tu é perguntado Os anos assistindo Bom Minha família Na verdade Tá toda em Belzonte E fora Interior, né? Depois de BH ainda E nós Tem eu e meu irmão Que moram aqui em São Paulo Ah, você mora com seu irmão aqui? Moro com meu irmão Mas e aí Como é que vai ser seu Natal Esse ano? Rapaz O Natal pra mim É o seguinte Vai ser difícil, né? Vai ser muito difícil, né? Por outras partes Que Eu perdi meu pai também Nessa data, né? De Natal Mas a gente Pede muito a Deus Pra dar a gente Força Saúde, né? Porque quando vai Aproximando essa data Aí fica aquela recordação, né? Mas é uma coisa Que a gente não esquece Mas por outros lados A gente tem que ter alegria Assim mesmo, né? Porque não tem jeito Faz tempo já Que você perdeu seu pai? Esse ano agora Vai fazer quatro anos Que ele faleceu Foi quase Aproximando o Natal, né? Aí vai chegando o Natal, né? Se de todo mundo Família Aí começa Aí Eis a questão, Jane Nem tudo É alegria É verdade Porque Acontece Pra cada um Acontece algo Que nem eu perguntei Pra Sandy Se algo marcou E marcou E você sabe, Jane Que eu tenho algo Na minha mente Dos meus natais Quando criança Que a gente reunia Toda a família Sempre Era tão bom Aquilo Era Quando você é criança Não existe disputa Não existe Não é assim As coisas É verdade Só que Aí A gente foi crescendo 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 E foi perdendo Essa coisa De se reunir Alguns vão embora Às vezes Tudo isso aí Como diz meu amigo Antes do combinado Meu amigo Rolando Boldrin Fala Que a pessoa faleceu Antes do combinado Eu acho legal Isso que ele fala E é assim Mas eu tenho Uma lembrança Maravilhosa Da minha infância Em relação A natais Festas De reunir A família E ser algo Assim Tremendo O amor Sabe Transbordando O amor Assim Hoje em dia Não vou dizer pra você Que é ruim Que não é bom Entendeu Mas não é como era Imagina que agora Que esse tal de zap Que essas redes O pessoal vai conversar Assim Feliz Natal Ai Feliz Natal Vamos estar tudo junto E mandando mensagem A zap Acho que vai ser desse jeito Porque está funcionando Assim né gente Não Eu acho que na mesa Do Natal Desse ano Não vai ter prato Gente tira esse celular Pelo amor Vai ser celular Na mesa de Natal Não vai ter prato Vai ser celular Tudo celular Assim Não Feliz Natal Feliz Natal É assim De mensagem Porque você viu Como que estão as coisas Hoje em dia Ninguém olha na cara De ninguém Pra conversar Todo mundo Vou te contar um fato Que é muito engraçado Coisa particular minha Estou deitada Lá Estou sossegada E eu vejo O zap tocar Assim Olha minha filha Bom dia Mãe Onde você está? Vem aqui conversar comigo Conversar o que? Ela falou Não Eu estou aqui no quarto Eu falei Gente Eu não acreditei Você está no quarto? Eu falei Meu Vem aqui A gente conversa Não Vamos conversar por aqui Eu falei Não Ah não Isso eu não mereço Né Sidney Né Ah não É cada uma Você está longe Tudo bem Vamos conversar Mas uma no quarto E uma no meu quarto Eu falei Não É o fim dos tempos É o fim Mas vamos Vamos conversar Coisa séria agora Que a gente Que a gente não tem Tanto tempo Assim Infelizmente Mas Jane Oi Esse ano Você pediria perdão Para alguém? Se eu pediria perdão Para alguém? Olha Sidney Eu sou muita dessa Assim Se eu fiz algo Para alguém Eu vejo que estou errada Eu peço perdão sim E eu acho que eu não demoro muito Para pedir perdão Não seria agora No final do ano Que você iria pedir Que eu iria pedir Então Então já passa um tempinho Já vejo que eu estou errada Eu vou lá E peço perdão Só que teve um fato Que aconteceu Aqui na TV Sinec Que ficou uma coisa assim Meio assim Estranha Isso não é um ato De pedir perdão É pedir desculpa É para a mãe da Nicole Porque a gente conversando Um negócio do vestido Aquele dia do troféu E eu não soube expressar direito Para ela Uma coisa entre nós aqui Eu não vou citar detalhes Eu queria pedir desculpa Que eu não quis fazer nada por mal É que não deu certo Aquele dia Mas assim que você precisar De mim Você pode contar comigo Trazer um vestido para ela Foi isso Foi Eu não queria falar Não queria falar Mas para entender É que também Naquela correria Eu falei assim Meu O vestido não sei se vai servir Mas eu poderia ter trazido o vestido Mesmo que não serviria Então eu vou estar Estou te pedindo aqui Para todo mundo ouvir Pedindo desculpa Se eu te magoei Entendeu Porque não é essa a minha intenção Entendeu Vamos aplaudir Senão ela não para de falar mais Vamos aplaudir Você sabe por quê? Essa é boa Bonito Gostei Jane Gostei da sua atitude Passa para a Sandy Por gentileza Sandy Muito linda a sua atitude Gostei Viu Seja Tem alguma Aconteceu Algum fato No programa ligado Da ABC Que te aborreceu Desde que você está aqui Não Acho que tipo Se eu estou aqui Até agora Porque eu me sinto bem Aqui dentro E todos me acolheram Super bem E eu amo todos Então acho que não Nunca aconteceu nada Não E nem na sua família Não Que você sentisse necessidade De pedir perdão Bom Eu sou a minha Jane Eu falo tudo na hora E se eu estiver errada Eu defendo Minha opinião Mas também eu peço perdão Porém No momento não Muito bom Meu querido Pode falar Jane E você Foi aí que eu vi Que existe amor Na nossa amizade E amizade Porque foi forte A nossa briga Foi forte Foi tremenda Mas assim Em relação A pedir perdão Para alguém Aqui na Sinec Eu não sinto Que fiz algo Demais Para alguém Porque na verdade Não é fazer mal Eu sou um chate Tipo assim Eu não sei Para mim Eu posso ter chateado Para ela Mas talvez Ela levou de um lado Que ela ficou magoada Entendeu Talvez a gente fale Algumas coisas Faz algumas coisas Que para a gente Não é nada Mas para a pessoa Sim Entendeu Sim Eu Mesmo não sentindo nada Necessidade de pedir perdão Para ninguém Eu quero falar Aqui diante de todos Que se eu algum dia Cometi algo Que não foi legal Para alguém Eu peço perdão Porque eu sou uma pessoa Você me conhece Jane Eu sou extremamente humilde Nunca tenho intenção Ações de fazer mal Para ninguém Mas se fiz Peço perdão Porque Quando você pede perdão Para alguém Você está fazendo bem Para você E para a pessoa Também Verdade Entendeu É tremendo É tremendo a palavra Perdão É Talvez Tenha alguma coisa Assim Que talvez Nem tem para frente Na tua vida É um simples detalhinho Pedir desculpa Não precisa falar Perdão Mas me desculpe Por alguma coisa Que eu fiz Aí quem sabe Aquela coisa Que você quer Que aconteça Na tua vida A partir dali Vai acontecer Vai andar Vai andar Vai andar Ô Mineiro Me diz uma coisa Mineiro O Mineirinho Só fica observando Ele só fica olhando Rapaz Eu só olhando As mulheres bonitas Do programa Estou brincando Com você Mineiro Hoje aqui O programa Está recheado Tá né Vocês estão bacanas Mineiro Me diz uma coisa O que que te aborrece Na sua vida O que que te tira Do sério Rapaz São Às vezes Eu vou dizer assim Que são várias coisas Que às vezes Você pode estar pensando Alguma coisa E você quer fazer E às vezes Não deu certo Naquele momento Você é chateado Você quer resolver Um problema ali Mas o que que te tira Do sério Por exemplo assim Alguém Com bullying Com você Falando alguma coisa Que não deve O que que te tira Do sério Tem alguma situação Que te tira do sério Xingamento Torcer pro Palmeiras Se tira do sério Porque Alguém que torce Pro Palmeiras Pelo amor de Deus Na verdade Eu sou cruzeirense Então Minha amiga Aí A casa cai Mas eu me inconforto Tranquilo De boa Porque Acho que É um aborrecimento Às vezes Você está cansado Quer descansar E tem que Não tem coração Que aguenta Uma pessoa Que não deixa você descansar Isso também Às vezes você está cansado De sono Quer dormir A pessoa Quer conversar Às vezes eu ligo O som alto E você quer dormir E descansa Aí não tem Então quase nada Aborrece ele Eu sou tranquilo Só de boa Quase nada Então Eu acho que Se você for Na humildade Você se bebe melhor Você tem uma mente Mais tranquila Que não adianta Você guardar uma água Porque nós Somos iguais Apesar das diferenças Cada um de ser humano Eu acho que O perdão É a melhor coisa Que tem Na vida Hoje você está aqui Amanhã você está lá Amanhã você pode estar aqui Você está entendendo? É Então Eu acho assim Tem muitas pessoas Difícil nesse mundo Sidney Tem pessoas difíceis Você é uma Cara Você é uma Amigo Eu sou uma pessoa Difícil Você é Ares Eu sou câncer Isso é verdade Você é câncer Você é igual a minha filha Ou pessoa Difícil Ou pessoa Difícil Eu falo Porque eu tenho Uma em casa Gente Vocês acham Que eu sou difícil? Olha quem é também Eu estou rodeada De câncer Gente É Sidney A mãe Mas sabe o que eu falo? Mas são as pessoas Muito bondosas São as pessoas Muito carinhosas Se você soubesse Na verdade Eu gosto de ter sua amizade Amizade da mãe Da Melissa A Kelly A minha filha Tudo bem São dramáticos São dramáticos Choram por qualquer coisa Mas são as pessoas boas Então Assim É gostoso ter você Amigo Sei que isso é meio Difícil Mas é gostoso Jane Como hoje A gente Infelizmente Já não temos mais tempo Temos A semana que vem O especial Põe sua toquinha Onde vamos conversar Vamos encerrar Todo mundo de toquinha Hoje Vamos encerrar De toquinha Você vai fazer Eu desarrumar Mesmo Você sabe Quantas horas É para arrumar Meu cabelo Jane Desculpa Ainda loira Mas tudo bem Obrigada amor Andréia Amo você De paixão Um feliz natal Para você Minha linda Ó A Andreia falou Jane no microfone É loira Gente Sabe né Loira é assim Então Eu Funciono Nesse programa Falo demais Toma o seu lugar Ô Jesus amado Toma o seu lugar Vou falar sério agora Jane Não Pode falar amigo Quero desejar Para você Para a Sandy Para o Valdeci Que chegou agora No programa Ligados ABC Que é uma pessoa Muito obrigado Um rapaz Extremamente bacana De coração bom Lutando Pelos seus ideais Quero desejar Para vocês Um Natal Repleto de alegria Repleto de saúde E Muita comida gostosa Tá Mas não vão engordar muito Porque senão Depois não vai caber na câmera Não Não Pelo amor de Deus Não fala uma coisa dessa Brincadeira Jane Não Fala sério Desejo tudo de bom Para você E para sua família Obrigada E saiba Que eu amo muito você Sandy Eu amo muito você Em Cristo Jesus Vocês são meus irmãos Amo demais vocês Aprendi a amar vocês Assim De coração Viu Também amo você Amo TV Sinec Amo Ligados no ABC A Sandy Sem comentário Está aqui com a gente Olha A gente só tem que agradecer você Pelo seu carinho Com o Sidney Com o Sidney Carraica Com todas as crianças Você falou que o ano que vem Você não sabe Se vai dar Para vir Mas então vai fazer uma falta Muito grande Para a gente Não é Sidney E Não tenho nem o que falar Eu ainda estou Deus vai dar um jeito Nessa situação ainda Porque a Sandy É meu braço direito Aqui Poxa Para a Andréa A Andréa falou que vai fazer falta Então Você vai fazer falta Para todo mundo Porque uma menina igual você É difícil De se encontrar Você é uma pessoa dada Ajuda todo mundo Carinhosa com todos Nós só temos que agradecer Desejar um Feliz Natal Para você E para sua família E tudo de bom E nós te amamos Ó O coraçãozinho para você Valdeci Tudo de bom para você irmão Muito obrigado Eu agradeço Pelo espaço Que você Me proporcionou aqui E eu quero agradecer também Toda a família brasileira Nesse momento Alguns passos Alguns Aconteceram Os fatos reais Mas que Deus Nos dá força Coragem E a batalha continua Muita força Nós estamos aí Vamos vencer 2016 E pegar 2017 Com muita alegria Competência Carisma E assim vamos nós Amém Amém Eu também quero desejar Feliz Natal Para todos Para você Pessoal Para minha mãe Para o meu pai Que não vai estar aqui pertinho Coraçãozinho Para vocês Amo vocês Vou sentir muita falta Mais um ano Mais um Natal longe E um beijo Para todos Eu vou te bater Sidney Mas tudo bem Feliz Natal Para todos Pessoal que está aqui Para todo mundo Para você Meu amigo Sidney Um coraçãozinho Para você Te amo Entre tapas e beijo Mas nós te amamos Né Sidney Um feliz Natal Esse foi mais um quadro Modelando E agora com vocês Free Angels Vem, vem com a gente Dançar Somos garotas Livres pra cantar Vem, vem com a gente Sonhar Nesse funk Que alegria Que vai te embalar Nesse embalo novo Que acabo de criar Tem uma maneira nova De dançar Reúne três ou quatro Em fila indiana Desfile com classe E um desfile bem bacana Somos modelos Fotografia e passarela Desfilamos a moda Em cima de uma tela Imaginamos todos Entrando em ação Nessa fila indiana Só tem emoção Vai descendo até o chão Caminando o corpo e o coração Levante as mãos do céu Essa alegria Nesse funk emoção Vai descendo até o chão Caminando o corpo e o coração Levante as mãos do céu Essa alegria Nesse funk emoção Nesse embalo novo Que acabo de criar Tem uma maneira nova De dançar Reúne três ou quatro Em fila indiana Desfile com classe E um desfile bem bacana Somos modelos Fotografia e passarela Desfilamos a moda Em cima de uma tela Imaginamos todos Entrando em ação Nessa fila indiana Só tem emoção Vai descendo até o chão Caminando o corpo e o coração Levante as mãos do céu É só alegria Nesse funk emoção Vai descendo até o chão Caminando o corpo e o coração Dominando o corpo e o coração Levante as mãos do céu É só alegria Nesse funk emoção Vai descendo até o chão Vai descendo até o chão Dominando o corpo e o coração Levante as mãos do céu É só alegria Nesse funk emoção É isso aí Vamos aplaudir Vamos aplaudir o Free Angels Vem pra cá Ei, todo mundo que participou Vem pra cá, gente Crianças Crianças Adultos Venham pra cá Vai descendo até o chão Saiu, é muito legal Você vai descendo Vocês não podem esquecer Nunca que fui eu Que fiz essa coreografia Só que quando eu fiz Essa dancinha assim Vai descendo até o chão Elas quase choraram De rir de mim Isso é coisa que se faz Bom, vamos lá, gente Vamos encerrar o programa Ligados do ABC Gente, muita saúde Pra vocês Muita alegria Que o espírito do Natal Esteja na vossa família Que Jesus Cristo Possa visitar a casa de vocês Colocar a mão em todos E trazer muita alegria Pra vocês Viu? O Natal é lindo, gente Programa Ligados do ABC Tem muito amor pra dar Pra vocês Né? Vamos lá, gente Vamos ver Esses rostinhos lindos aqui Então é o Natal Pro inferno e pro são Pro rico e pro pobre E o sol coração Então pro Natal Pro branco e pro negro Amarelo e vermelho Pra paz da final Então é o Natal E o ano novo também Que seja feliz Que souber o que é o bem Então é o Natal E o que a gente fez O ano termina E começa outra vez E então é o Natal A festa cristã Do velho e do novo O amor como um todo Então é o Natal Então é o Natal E o ano novo também E seja feliz Que souber o que é o bem É isso aí, gente Deus abençoe a todos Feliz Natal Quero mandar um beijão Pra Evelyn Um Feliz Natal Pra você, Evelyn Sentindo sua falta Viu, amor? Você fez falta aqui Feliz Natal E até quarta-feira que vem Se Deus quiser E Ele quer Tchau Tchau